Bom dia, pessoal. Bom dia, Couchsurfers do Brasil. Estamos mesmo em outras partes do mundo. Aí, queria formalizar o convite do turismo da Suíça, da gente. Estamos convidando vocês para uma aventura, que vem também com uma equipe de televisão, que vai gravar com a gente, por isso estamos gravando um pouco. Eu também estou fazendo a minha parte. Então, vai ser provavelmente do Multishow, que vai viajar com a gente para um encontro, um intercâmbio entre os Couchsurfers do Brasil e os Couchsurfers da Suíça. Essa história, na realidade, surgiu em dezembro do ano passado, quando tinha um dos eventos do Couchsurfers de São Paulo. E a gente se encontrou com uma amiga minha, a Camila, e a gente resolveu, falando um pouco assim, que seria muito legal levar os Couchsurfers para conhecer um pouco da Suíça. A gente vai para Interlaken, onde tem a Jungfrau, um destino de montanha. Realmente, o cartão postal, mesmo assim, vale com muitas aventuras, que tem spot radicais, tudo isso. Depois, a gente vai ir para Basel. Basel é uma cidade mais de arte, de design, bem descolada. Aí a gente vai ter um encontro com os Couchsurfers de Basel mesmo. E vai ter também degustação de chocolate, vai ter uma noite lá, que eles têm um barco muito legal. E depois a gente irá para Lausanne, minha cidade. Lausanne é na parte francesa. Vamos ter uma visita do Museu Olímpico, que foi totalmente renovado. Mas também, o que é muito bom, uma degustação de vinho nos vinhedos de Lavaux, que é patrimônio mundial da Unesco. Enfim, tudo isso, se hospedando no Swiss Youth Hostel, que é uma qualidade de hospedagem muito boa. Last Call, tem mais duas vagas, não mais que isso. Então, Last Call Now, manda um e-mail. Você tem já todos os detalhes, também, que você precisa comprar a sua passagem à área. E lá no lugar, são R$ 801,00 para seis noites, sete dias de aventura na Suíça. Pouca coisa, né? Então, vem com a gente, a gente vai se divertir muito. E vai conhecer um país que ainda não conhece. Vai conhecer um lado da Suíça que é desconhecida e que é muito bom. Até lá. Tchau.